A abertura dele já é sensacional, mano. Olha só, Laude brincando com a Red e a Ege estiltado. CBLOL da zoeira, Laude X Red. A abertura é muito boa, mano. Não tem como não. Ele pega os melhores momentos. Essa ficou pra história, mano. Eu sou pai de coreano. Amassamos, hein, família. Amassamos. Mano, eu tava com medo. Quem assistiu minha live da semana passada viu que eu tava preocupado. Garoto Brence é um menino talentoso, né? É burro, mas talentoso. Tô zoando, né, família? Não vem me clipar e me colocar fora de contexto aí de novo na internet, não, hein? E já começou, na entrada dos times, com o Red Bert e o Tomar Picofe. Sem o jogo nem ter começado. E a gente tem chegando no último. Olha o Red Bert, mano. Jojo e Red Bert. Moleque burro, mano. Foi pro outro lado, nem sabe o que tá acontecendo. Tá perdido, mano. O que você tá fazendo aí, meu filho? Dentro de jogo, o bode da Red não sabia nem o que tinha na outra metade do mapa, porque era dar um passo pra frente e tomar o Amassos. Jojo e o Brence estão sozinhos no bode. Nossa, mano, ó. Esfugado. Jojo já tomou muito dano. O ult joga muito bom. E ele é detonado. O croc jogou muito dano. O ult. E o dilavo no combo pra cima do flash. Flechei pra comemorar. Vai ter 30 aqui no bode, vai ser generalizado. Já foi esfugado. Jogado pro alto. Essa ult do croc é muito boa, mano. Mano, eu não sei como é que o croc saiu vivo nisso aqui. Papo reto, bota. Faz sentido não, mano. Ai, ele morreu. Mas a gente bolsou e cobrou. Acabou nada. Não, vai acabar só com o Jojo. A dificuldade aqui tá uma desgraça. É porque eu não tenho recurso, eu não tenho nada pra me ajudar. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho não funciona, que é habilidade. Jogador do aniversário, ele tenta descontar. Não quero jogar mais. Não quero jogar mais. Aí, Brence. Brence, era pra ser você aqui, mano, amassando a red do Corradini. Você quis ir pro lado do inimigo, pro lado vermelho. Tá aí, tem que ser amassado, né, meu parceiro? Mais! E ambos os times mostravam qual seria o nível da série com três TPs no top. Só pra se olharem mais de perto. Do Tarkas, a red tá totalmente fora do conforto. É informação que ele é inimigo do bem. Cara, o nível já é bizarro de alto, já. No mid, a primeira grande luta poderia ter acontecido se o suposto mid-layer da red tivesse conseguido participar. Mas é a própria red que chega. Tem a fúria da natureza travando o Jojo. O FNB se mete no meio do mundo. É red! Ele toma no primeiro lugar. Essas edições são muito boas, mano. Só morreu agora. O robô também foi detonado. O FNB vai cancando todo o time da Laude, mas... Não tá dando muito dano, viu? Que isso, mano? Vai com calma, mano. Vai ficar nos três desse jeito. Que perigo, velho. No fim, a red deu tanta atenção pro dragão que acabou perdendo ele. E o jogo? O dragão já tá praticamente feito, mas fica pra galera da red! Mano, o croc roubou, velho. Tem base não, mano. O croc roubou o dragão ali na cara dos malucos, velho. Aguenta e aguenta muito o dano dele. O Prince tenta ajudar, mas a red tá toda machucada. E vai sendo detonada, sanduichada! Não, mano. Nosso garoto, o Prince, jogou bem os três jogos, mano. Jogou bem. Jogou bem, mano. Jogou bem. Tipo, teve uns que ele jogou melhor do que os outros, mas ele jogou bem, mano. É que o Root é muito bom, mano. O Root é muito bom, mano. O Root pega o dragão e vem pra garantir. O Waste em Sombra's Rift. Não resta mais nada. Só resta o GG. Vitória da Laude! Tá lá, primeiro jogo deu bom. No segundo jogo, o Jojo voltou com a confiança lá em cima. Vindo forte, com sua gameplay de viola. Com dois, a galera da Laude com um. Engage no bote. Jojo já saquei o que o Root tá em cima dele, mandando bala e garantindo a liberação. Root é absurdo, hein, mano. De novo, Root é novo. Já tem um 3 contra 3, mas o Red Bastion não tá aqui. E foi, foi. O Croc é engajado. Olha o Zap. Travou. Serrou o cara estunado ou impressão vinha? Serrou o cara estunado. Interac percebeu que o bote dele tava sendo acampado e deixou claro que iam tomar as medidas necessárias, só que esqueceu de avisar o Aedes. Não vamos deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu o bote nos outros jogos, né? A gente botou isso como fogo. O Jojo tá chegando por aqui, hein? Opa! Faz pra um lado e pro outro. Passou aí, branco. Olha o T-Nose, mano. O T-Nose é muito bom, mano. O T-Nose é muito bom, mano. O Root quebrou, filha. Olha esse TP, mano. Olha esse TP do meio do matagal ali, filho. T-Nose absurdo. Já o Blivitar usava muito bem sua Oriana, sempre tendo que enfiar as bolas no próprio traseiro. Fechou o Red Vert. Nossa, Martinho 12 é muito bom. Pra cima do Graff. Ele jogado pro alto fica muito difícil de... Fez ele de danado, tacou pra todo lado, mano. O Rob Cu dá tudo pra cima, né? Tão jogando pingue-pongue comigo, porra? E enquanto o Tim levava top, a Red usava tudo que tinha direito pra garantir que iam compensar no bote. Continuou lá na parte superior. Pois é, não é 5 contra 5, não. É 5 contra 4. A Red vai comprar essa. O Red Vert vem se posicionando por trás. A picuda no Jojo. O Rob tá muito machucado. A S também. Chegou o FNB por aqui. Mais tarde demais. Ele está com o Red Vert. Garanta um abate. É que o Bronzio que solta o vídeo muito cedo. Não tem nem o... Na escuta, né? Que saem as vozes dos jogadores. Eu assisti no canal da Loud Low, que tem na hora das tretas, na hora das TF e tal. Tem jogadores falando. É muito bom. É muito engraçado, porra. O FNB tá com a vida cheinha. O Croc vai tentar a sorte no Jojo. Tenta limpar o Vladimir. Consegue a FNB. Vem pra cima de todo mundo. Mas a torre virou nele. Junto com o Ruti. O dano é aplicado. A Red é obrigado a recuar. O Tim lá do outro lado foi parado. O Grêve. Pega ele. Pega essa puta. Pega, pega. Pega essa puta. Pega esse menor. Eu não paro. Eu não paro. O roubo é muito psicopata. Na luta seguinte, as coisas estavam complicando pra Red. Até o FNB chegar com seu Jacaré. Pegando. O FNB voltou. O Tudutinho. O Tudutinho pra separar a galera da Red. Vou encontrar do Aegis. Já foi detonado. O FNB vem na backline. O Tim. Nossa, mano. Jacaré chegou achando que ia amassar. Vira o alvo. O FNB, você tá chutado. No Dragão, a Red estaria em uma boa posição pra lutar. Se não fosse um diex putaço. Chegando pelo frango. O robô vai ameaçar. Ah, não, mano. O FNB no lado, o robô do outro. O Brace baixado. Tomou um poste. O Aedes vai sendo detonado. A menina tá vivo no limite. Ué, essa TF aí foi no limite também, mano. O FNB rebou embora o Aegis. Grave brilhou e detonado também, Alaude. Surpresa. Eu gozei. No fim, Alaude partiu pra fechar o jogo. E acabaram sendo surpreendidos. Ah, não, mano. TV do Grave pra salvar KDA. Vem o ultimate do Aegis. O Red. 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 Essa hora os caras buscaram, né, mano? Essa hora os caras buscaram. O Brace tá animado. O Timbrila nas olhas. O Robô voltou. O Aedes é detonado. Caramba, o Rude. O Rude. Cara, por que você tá fusto? Olha esse vagabundo jogando. Olha pra sua tela, seu louco. É GG. Vitória da Laude. Ah, não, mano. Alguém me explica, mano, o que que o cara foi pro meio da jungle, no meio... Não, não entendi, mano. É que eu não manjo muito de LOL, mas qual que foi a ideia, mano? A entrevista sincera sobre a escolha de Bolivar. Não, legal. We pick Bolivar in this game. It's because... Bolivar is cute. Ah, esse é coreano safado, mano. Depois, o Aedes finalmente... Mano, eu tava vendo essa hora do draft do terceiro game lá no Ilha, né? Aí os caras começaram a falar. Ah, Laude tá trolando. Mano, os caras tão jogando pelo roleplay. Olha essa comp. Os caras tão jogando com a bunda. Mano, aí eu já comecei a ficar assim, velho. Os caras tão trolando. Os caras tão trolando. Mas aí amassaram, pô. Descobriu a existência da bot lane e apareceu por lá pra afundar por todas as lanes possíveis. Ficou travado, atordoado o Redibert. Ainda assim, ele joga dois pro alto. Força o flash e o Jojo. Já foi detonado. Redibert vai tomando as flechas. Também acaba caindo. Croc tá no meio de todo mundo. Ficou dois contra dois. Mas o Graves tava aí fechando por aqui. Quer fazer mais um jogador. Pielo, time da Redi. Croc vem perseguindo. Garante eliminação, mas também caiu. Agora o Root. Olha só, mano. Olha o Tinoz com esse dragão posse de fogo. Muito absurdo nessa partida, mano. O bicho tava muito forte, mano. Tem jeito não, mano. O Redibert continuava indo bote, mas quanto mais ele aparecia por lá, mais o Redibert entrava na mente dele. Redibert saiu do mapa. Pegou dois. Peraí. O Redibert jogou demais com esse litoro aí, esse chifrudo, meu parceiro. É isso, Redibert. E a partida podia ter sido fácil pra Laude, mas o Robs teve que dar tudo de si pra garantir um conteúdo. Não tá acertando um bairro, óbvio. Que isso, pô? Que isso, pô? Tá sendo feito de danado com esse boneco do bairro aí, mano. Tudo junto e acertaram esse combate. Nossa, isso. Que é louco, mano? Olha isso. Tacaram todo mundo. Nossa, vai tomando. Vai todo mundo sendo amassado, pô. Esse combo foi absurdo. Muito absurdo. Podemos concordar, né? A ult desse boneco do Tinoz aí, a mais da hora do LoL com certeza, né? Podemos concordar nisso. Muito da hora. ...idade do Robs, usando muito bem sua ult pra garantir o entretenimento da nação. Olha a pressão do time da Laude. A gente quer... Croc é detonado, meteoro da paixão dessa vez. Não tem tanto impacto. Voa barril. A ré... No barão, ambas equipes mostraram por que estão entre as melhores do mundo. E talvez até do Brasil. Ele vem pra o momento, ele quer ultim. Vamos ver se consegue. Acabei encontrando com o Croc, ficou travado. Foi pra mais uma vez. Está pra fugir. Nossa, tacou. Está muito machucado. Meteoro da paixão. Joga por outro. Erramos tudo. ...sao luta. Bobo ainda está ficando pesado, cabrinho. No meio, enquanto o Grevitar garantia seu emprego de... Meteoro da paixão. ...conseguia cair do cavalo. Olha a flecha. Eu não preço. Mas ele vai recuperando a vida dele. O Grevito tenta fechar a porta. É sua alta fecha. Mano, eu juro por Deus, mano. Essas paredes. Quando o Tinoz pega esse boneco aí, mano, ele sempre trava. Pelo menos um cara fica de exemplo, mano. Os caras estavam jogando umas paredes que não fechavam nada. Não agregavam em nada a gameplay, tá ligado? Eu bloquei aí pra você aí. É uma avenida, porra. Vem pra cima, junto com o robô. Peraí que eu bloquei, mano. E a mesma jogada ainda continuou. Com o Tinoz mandando essa pedrada na cabeça da Rádio. Vai cair o maior pedregulhão de nós aí, mano. O menor pedregulha aí, mané. Olha a pedra. Mano, muito da hora. Isso é louco. Isso é louco. Muito da hora. E a Rádio ainda estava conseguindo se manter viva na partida. Até alguns jogadores testarem se era possível jogar sem mim mapa. Jogar sem mim mapa. Nossa, tomou de três, filhão. Eu acho que o Brence foi pego também, né? Olha lá. Nossa, mano. Tinoz amassou. Essa daí foi bem entregada, hein, rapaziada. Esse pick-off aí. O croque estava forte, pô. O boneco do croque, esse urso, estava forte pra caraca. Estava duro, mano. Nossa. Essa ult é muito boa, mano. E vem pra emocionar a torcida. Todos os caminhos levam a Laude contra a PEN na final. Nossa, é mesmo, né? Agora é Laude e PEN, né, mano? Essa semana já. Meu Deus. Meu Deus. Ai, a torcida é linda. Incomprece que se encontra desaparecido após ser visto pela última vez no bolso do Redbird. Pergunta pro Redbird é se ele e o Ruth já viraram melhores amigos, porque o Ruth tá carregando ele o split inteiro, ele só tá ali fazendo nada, tá ligado? É, eu tô tentando virar melhor amigo dele desde o começo do campeonato, mas é aquela coisa, né? A pessoa ruim ali no bote se apoia no outro. Você se apoiou no Celso, eu tô me apoiando no Ruth agora. Que isso, meu Redberto? Vai com calma, jogador. Rapaziada, passamos. Passamos aqui em cima tranquilinho. Tamo contra a PEN Gaming. A gente pode perder ainda, não que a gente queira. Tem que meter 3x0. Dia 7 do 4. Porém, se a gente perde, a gente pega. Não dá pra saber quem que a gente pega ainda, mas vai ter esse birembolo entre esses times aqui e alguém vai chegar pra pegar. Certo? Então vamos pra cima, galera. Vamos pra cima dessa PEN Gaming aí, depois grande final dia 20 do 4, buscar taça, hein? Quem conhece de LOL? Quem que conhece de verdade de LOL aí, mano? Fala pra gente, dá pra ganhar esse split aí, mano? Como é que tá? Porque é melhor de 5 afinal, né? Então tem que ganhar 3 jogos. Rapaziada, prestem atenção. É, jogando desse jeito, né? Jogando desse jeito que foi contra a Red é vitória, mano. Jogando desse jeito que foi contra a Red é vitória. A PEN que a gente vai pegar, eu sinto que eles estão meio abalados. Eles tomaram um apavoro da Liberty, né? Foi da Liberty. Eles tomaram quase que o Reverse Sweep lá, mano. Então o psicológico dos caras vão ter que estar abalado. E o nosso psicológico tá forte, tá resiliente, que a gente meteu 3x0 fácil. Da VK, né? Foi da VK. Então a gente agora tem a chance de chegar e amassar aí, né? Só não pode virar meme, né? Só não pode ser igual. Rapaziada aqui, se a gente ganhar, eu vou ser chato demais. Se a gente ganhar esse split, me segura que eu vou farpar, mano. Então me lembrem aí, se a gente ganhar, eu vou dar aquela farpada. Entendeu? Me segura. Eu confundo a VK com a Liberty direto, mano.